Ok pessoal, nesta nossa aula de número 6 do curso de MySQL Base, nós vamos fazer alguns comandos básicos agora, como criar tabelas, criar os campos, fazer a seleção de bancos, seleção de tabela, visualizar os bancos, as tabelas dentro do nosso servidor MySQL. Ok, nós vamos fazer um pequeno teste usando o console de linha de comando do MySQL, fazendo alguns comandos via digitação de código, porém, vamos fazer isso a nível didático apenas, porque diga-se de passagem, que na nossa linha de produção, a gente jamais vai ficar tendo que digitar e criar tabelas, ou mesmo até bancos, via linha, via código na linha de comando do MySQL. Pode acontecer casos em que seja necessário que a gente trabalhe dessa forma, mas na maioria dos casos reais, de produção, de criação e desenvolvimento de sistemas, na maior parte delas, a gente vai estar com certeza trabalhando com o banco de dados de forma visual. A gente vai dar uma olhada no console de linha de comando do MySQL, da seguinte forma, quando a gente instala o MySQL em nosso computador, aqui nos programas, ou mesmo, aqui eu estou no Windows 7, mas no XP também é a mesma coisa, ele cria para mim aqui, em todos os programas, aqui a pasta MySQL, e dentro dela, eu tenho aqui, o MySQL Command Line Client, ou seja, o console de linha de comando do MySQL. Ele vai abrir para a gente esta tela, pedindo para você digitar a senha, ou seja, enter password, porém, quando a gente faz a instalação default do MySQL, a gente não especifica uma senha, ela é em branco, ou seja, não há senha alguma, o usuário é o root, e a senha, ela é em branco. Recomenda-se, claro, trabalhar na sua linha de produção, quando você já estiver trabalhando aí no desenvolvimento do teu sistema, a gente trabalhar, lógico, com senhas no banco de dados, tá? O que não é o nosso caso agora. Então, quando a gente instalou o nosso servidor MySQL, a gente não definiu uma senha, então ela está em branco, basta teclar enter, ok? Bom, eu já estou aqui dentro do meu servidor MySQL, como vocês podem ver aqui em cima, ele me dá um bem-vindo aqui ao MySQL Monitor, e dá aqui algumas informações sobre a versão, estou aqui no momento da gravação deste vídeo, estou com a versão 5.5.25A, a versão da comunidade, GPL, ele é totalmente gratuito, algumas outras informações aqui de direitos e tal, e aqui onde fica o MySQL, essa setinha piscando, é onde eu vou começar a digitar os meus comandos, tá? Um dos primeiros comandos que eu poderia digitar agora seria o Show Databases, tá? Esse Show Databases, o que ele faz? Ele vai listar para mim os bancos de dados existentes no meu sistema no momento, tá? Ponto e vírgula para finalizar, e dou o enter. Veja que ele trouxe aqui para mim algumas tabelas, ele trouxe um Information Schema, uma tabela, um banco chamado MySQL, um banco chamado Performance Schema, um banco chamado SGVendas, que é um projeto meu que eu estou trabalhando, e um outro banco chamado TES, são os bancos de dados que eu estou usando, tá? Por exemplo, se eu quisesse utilizar esse meu banco aqui, chamado SGVendas, eu usaria o comando use, eu colocaria aqui o nome do meu banco, que é SGVendas, tá? Ponto e vírgula para finalizar, veja que ele deu para mim aqui uma mensagem dizendo Database Changes, ou seja, ele selecionou essa Database, ou seja, esse banco, agora eu estou dentro do banco SGVendas, tá? O que eu faço agora? Eu posso visualizar as tabelas que eu já tenho, posso alterar as tabelas que eu já tenho, e posso também criar uma nova tabela. Eu poderia dar um comando, um show table, ponto e vírgula para finalizar, veja que esse comando show tables, ele me traz para mim, as tabelas do banco de dados que eu selecionei, que foi no caso aqui, o SGVendas. O intuito agora, é a gente criar aqui, eu poderia, olha só, a questão de didática aqui, eu vou fazer uma consulta básica, eu vou dar aqui um select, asterisco from, clientes, tá? Ponto e vírgula. Veja que ele traz para mim aqui, os meus clientes da minha tabela de clientes, eu posso ainda dar um select, asterisco from, produtos, tá? Ponto e vírgula para finalizar, traz para mim aqui todos os dados da minha tabela de produtos, tá? O nome do produto, as informações que eu tenho ali dentro. Porém, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma tabela nova, baseada nessa estrutura de dados do caderneta do senhor Manuel, das nossas aulas anteriores, e a gente vai ver como se faz isso em linha de comandos, somente a nível didático, tá gente? A gente não vamos trabalhar em linha de comando, na fase real de desenvolvimento, tá? Seria improdutivo, digamos assim, de passagem, trabalhar nesse formato aqui hoje, com tantas ferramentas visuais que existem no mercado, tá? Isso aqui é apenas um conceito, para a gente entender o fundamento do MySQL. Beleza? Fazer o seguinte, então, vou fechar aqui o meu command line client, para a gente começar desde o início lá, por onde a gente chamou esse comando. Lembrando que eu estou aqui no Windows 7, e no Windows 7 eu venho iniciar todos os programas, aqui nos meus programas instalados, vai ter para mim aqui o MySQL, está aqui, olha só. Abro aqui o MySQL Server 5, e aqui está o command line client. A gente começou do zero aqui novamente, ele pede a senha, a minha senha em branco, dou o Enter. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu estou dentro do meu banco MySQL agora, e eu vou criar um banco de dados, chamado mercado, tá? Então, como eu faço isso? Eu dou um comando, create, seguido do nome do banco, eu quero criar o database, criar o database, chamado mercado, tá? Aqui a gente vai fazer um pequeno banco de dados, da caderneta do seu Emanuel. Ponto e vírgula para finalizar, Enter. Veja que ele diz que a minha query está ok, ele diz que eu tenho uma linha afetada, e levou zero segundos, tá? Bom, se eu der agora aqui um comando, show databases, ponto e vírgula para finalizar, veja que agora, aqui na listagem dos meus databases, eu tenho aqui um banco, olha só, chamado mercado, que ele está aqui, correto? Então, como eu faço agora? Eu vou usar, esse especificar para o servidor MySQL, que eu quero usar agora, este banco chamado mercado. Então, como eu faço? Eu dou o comando, use, mercado, ponto e vírgula, para finalizar. Veja que ele dá para mim, aqui o comando, database, ou seja, significando aqui, já alterou para mim, que o banco de dados estou agora, no meu mercado. Se eu der aqui, um show tables, ponto e vírgula para finalizar, ele vai dizer para mim, que ele está empty, ou seja, que ele está vazio, não tenho, tabelas no meu, banco de dados mercado. Então, o que a gente vai fazer agora, é criar, uma tabela, dentro do meu banco mercado, baseada, nessas informações aqui, eu tenho aqui no caderno, do senhor Manuel, um campo nome, um campo data, um campo descrição, e um campo valor, são quatro colunas, a gente vai criar elas, aqui dentro agora. Como eu faço isso? Eu dou um, create, table, dou o nome da tabela agora, essa tabela vai se chamar, compras, eu abro e fecho parênteses, e aqui dentro, eu vou digitar aqui, os dados necessários, da minha tabela, eu digito, o nome do campo, seguido do tipo do campo, então, o meu primeiro campo, vai ser, campo nome, espaço, ele vai ser do tipo, varsher, abro e fecho parênteses, aqui dentro eu digito, o tamanho do campo, esse campo vai ter um tamanho de 30, eu dou uma vírgula, o próximo campo agora, é o campo data, ele vai ser do tipo date, abro e fecho parênteses, aqui dentro eu coloco, o tamanho do campo, no caso, no tipo date, ele fica vazio, eu dou uma vírgula, o próximo campo, é o descrição, lembrando que, não é permitido, caracteres especiais, acentuação, então, a gente digita, descrical, abro e fecho parênteses, aqui dentro eu coloco, o tamanho do campo, eu quero o tamanho 30, vírgula, o próximo campo agora, é o campo valor, esse campo valor, ele vai ser do tipo, exatamente desta forma, abro e fecho parênteses, o tamanho dele vai ser, 15,2, a gente vai trabalhar, com as casas decimais, bom, vamos dar aqui, uma olhada, no que a gente fez, eu dei um, create table compras, um campo chamado nome, do tipo, varchar, tamanho 30, aqui entre parênteses, vírgula, um campo chamado data, do tipo date, vírgula, um campo descrição, esse descrição aqui, ele está errado, eu tenho que colocar aqui, a descrição, e aqui na frente, o tipo, que é o tipo varchar, varchar, tamanho 30, vírgula, o próximo é o valor, do tipo double, entre parênteses, eu coloco 15,2, que são os tamanhos do campo, no caso do tipo double, que a gente vai gravar valores monetários, ele tem 15 casas, e duas delas são decimais, bom, aqui no final, agora eu vou dar um ponto e vírgula, para finalizar, e vou dar um enter, ver se vai ocorrer algum erro aqui, bom, ele deu um erro, é legal que dá esse tipo de erro, que a gente vai, avaliar, qual é o erro que deu, bom, ele está dizendo aqui para mim, que a síntese está errada, ele encontrou aqui um parênteses, aonde foi, isso aí, provavelmente é esse aqui do date, e eu vou voltar lá, eu vou refazer de novo a minha query, por exemplo, se eu usar as setas do teclado para cima, veja que ele vai trazer para mim novamente, a última consulta que eu fiz, então agora com as setas do teclado para o lado, eu vou voltar lá no date, e vou apagar aqui, esse parênteses, que eu coloquei, então eu vou voltar lá embaixo agora, e vou executar a minha query novamente, veja que ele deu para mim uma query ok, foi afetado zero, zero linhas, e levou 0.01 segundo, agora eu vou dar aqui, um show tables, ponto e vírgula para finalizar, e veja que agora ele me traz para mim aqui, uma tabela chamada compras, beleza? Eu posso aqui fazer o seguinte, eu posso dar aqui um comando chamado describe, dar um describe e o nome da tabela, a minha tabela que eu quero dar um describe, é o compras, e dou um enter, o que esse comando describe faz? Ele traz lista para mim aqui os fields, os type, e alguns outros atributos aqui da minha tabela, que ele traz para mim os fields, ou seja, os campos, olha só que eu tenho o campo nome, data, e o descrição, e o valor, aqui na frente ele me traz o tipo do campo, se pode ser nulo, as chaves, e etc e tal, então, esses comandos aqui básicos, do MySQL, podem ser feitos aqui, em forma de linha de comando, mas você viu aí, que a produtividade nossa aqui, ela diminui muito, tá? Bom, na próxima aula a gente continua, falando mais um pouco aqui, sobre os comandos do MySQL. Amém. Amém.